Como é que é o querida? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos danos de vida Manda beijo agora Manda beijo ali pra mamãe Agora faz um querida Não tá enxergando o rosto dela Mais querida? Mais querida Isso Que mais querida? Mais querida Mais querida Mais querida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos danos de vida Muitos danos de vida Muitos danos de vida mais o que? como é que canta o querido então? parabéns pra vo... rádio palminha? tá, tem que botar na cabeça então agora estamos prontos parabéns pra voce nessa nada querida muchos anos de vida mais o que? mais querida tem que tirar esse daqui da cabeça Cadê o papai? Querida Não, mais querida Pede pra mamãe, mamãe vai bater Querida Calmei Querida Cadê? E o chinelo novo? Cadê o chinelinho novo? Achou o Pailon? Fica brabo Olha o Pailon, nenê Ela puxa a corda e a corda não fica Não precisa botar a corda, tá? Vou botar pra baixo Não Não, não é? Não é? Obrigado.